Antônio Nilson Conceição Ramos, de 41 anos de idade, acusado de tentar matar a golpes de faca, a ex-mulher Jéssica Pereira Batista, de 20 anos, se apresentou na Delegacia de Polícia Civil de Sorriso na tarde de sexta-feira, acompanhado de um advogado. O acusado de desferir cerca de 12 golpes de arma branca contra a ex-mulher, Antônio Nilson disse ao delegado que se revoltou e praticou o crime passional após Jéssica assumir que estava se relacionando com outro homem e por ela não aceitar reatar o casamento. O delegado responsável pelo caso, Bruno Abreu, informou que já tinha sido expedido o mandado de prisão em desfavor do acusado. Por isso, ele ficou preso. Ô Antônio Nilson, por que tanta crueldade com sua esposa, Antônio Nilson? Nada declarar, nada declarar. Por favor, nada declarar. Nada declarar, nada declarar. Você queria matá-la mesmo? Por favor, por favor, nada declarar. Por que tanta crueldade? Nada declarar. Por que fugiu, Antônio Nilson? Nada declarar, por favor. É hora de você se defender, tem um motivo? Qual foi o motivo? Por favor, nada declarar. Você planejou tudo? Por que você fechou o portão? Nada declarar. Você queria matá-la mesmo, a mãe da sua filha? Nada declarar, por favor. Ela disse que correu outra Scientific, é verdade, Antônio Nilson? Por favor, nada declarar. O que foi que você pensava na hora ali, hein? Você só queria matá-la mesmo? Nada a declarar, por favor. Além dos golpes de faca, o ex-marido de Jéssica assumiu que arremessou um copo de vidro no rosto dela.